No matter what I do, all I think about is you Olha, isso aqui parece um rosto, agora que eu fui ver Cara, que assustador, parece um cara, meio careca assim, com o rosto bem assim E com os dentão assim Feliz quarta-feira, a noite pra você Mas pra mim, hoje é domingo, caramba, como a edição e a vida na internet é uma loucura, né? Hoje é domingo à tarde e tá chovendo Sabe o que significa? A gente tem que explodir a cozinha E eu vou fazer uma receita Fitness Lógico, porque eu tô na minha era feita Se você não sabia, agora você tá sabendo E essa receita é ótima pra quem quer cagar Porque é importante pra perder peso, né? Eliminar fezes Gente, eu não queria misturar fezes e comida no mesmo vídeo, no mesmo tema Mas, né, vamos ser sinceras O cocô sai desse tamanho quando eu come isso que eu vou... Que eu vou... Não vou falar de cocô, credo Não vou mesmo Uma banana gigante Meu Deus, quanto antibiótico deram pra essa banana pra ela crescer Essa banana, a mãe dela falava assim Come feijão, minha filha Na infância, pra você ficar bem forte E ela comeu bem o feijão, tá? E bananão Oi, Du Fazendo receita Quer? É... Hum, panqueca de banana Não sei porque eu te ofereci Meu irmão odeia banana Ele tem trauma de infância de banana Ele nem consegue sentir cheiro Um dia a gente ia fazer uma trollagem aqui no canal Assim, dei banana pro meu irmão, olha no que deu Aí a tamba, ele vomitando assim Credo, esse vídeo tá nojento Seguinte, temos um problema Por quê? Eu tô indo na nutricionista, agora eu entendo as coisas Essa banana, essa quantidade de banana aqui É demais Quando eu tava fazendo dieta, o rolê é tipo assim Ah, proteína Tudo que você consome tem um significado no corpo É quase uma fórmula de básica E aí? O que é importante é a proteína Só com esse tanto de fruta Eu teria que colocar uns 3 ovos pra render, entendeu? Então, isso daqui não vai ficar tão fitness quanto deveria Pra ficar fitness mesmo Teria que ser só meia bananona Mas o que eu vou fazer com meia Vou guardar meia banana na geladeira? Minha mãe vai me xingar Ela vai abrir a geladeira E eu não vou embolar essa Gastar tapu air com banana, né? Eu ia só deixar na geladeira assim, de pé Aí minha mãe ia mandar eu morar sozinha logo de uma vez Então, eu vou fazer a banana mesmo E melhor ficar menos fitness do que desabrigada, né? Mano, se eu contar o que eu comecei a fazer, vocês vão rir Eu comecei a jogar Roblox Será que eu deveria fazer um vídeo jogando Roblox? Pra vocês verem a humilhação? Mano, eu perco no Dress to Impress Pra crianças de 7 anos Como é que essas crianças têm... Cara, que estresse que eu passo Eu vou jogar pra relaxar Relaxar o caralho Eu quero é matar aquelas crianças Às vezes eu esqueço que tá gravando Agora, a gente vai... A gente não Eu Você vai assistir Eu amassar a banana É isso aí, ó Que nem uma papa de criança Só amassar... Ai, que fome da porra Mano, por que eu deixo pra fazer receita Sempre quando eu tô no limite da fome? Deitada na cama já tem 5 horas E aí eu falei Mano, não dá mais Vou ter que levantar e fazer alguma coisa Se eu tivesse vindo... Na hora que bateu a fominha Hum, vou lá comer Não Tem que esperar Tá no teu limite Que eu não consiga todo Eu walking dead andando Pra vir No matter what I do Olha a minha pantufa Ai, ainda comida não Ih, contamina a comida Bom, se eu morrer Vocês já vão estar sabendo o motivo O importante é esse vídeo sair no canal Eu comprei essa pantufa Lá em Madrid Tava andando numa loja de coisas da China E aí eu comprei Nunca tinha visto uma dessa Talvez em São Paulo tenha milhões Mas aqui na minha cidade não tem Eu achei muito bonita Comprei E foi cara, né? Porque foi em euro essa bolsa E agora eu tenho que usar E assim, sinceramente Quem usa pantufa Na vida real? Eu só vejo usando pantufa O pessoal de filmes e séries Né? Primeiramente Então, essa pantufa Ela fica lá de enfeite, né? Eu comprei pra isso mesmo Por isso que eu comprei uma bonita Eu já tenho, acho que 3 meses que eu comprei Usei 2 vezes É sério Eu queria conhecer alguém Que realmente usa pantufa Dentro de casa Como se fosse uma coisa Normal e comum Eu acho muito coisa de série Filme teens americanos Mas agora que eu tenho ela Eu tenho que usar, né? Então eu tô me forçando A usar domingo Todo domingo É dia de usar pantufa Todo vídeo que eu gravar no domingo Eu vou vir aqui Usando uma pantufa Se eu tiver de pantufa Você já sabe que é domingo Talvez eu devesse postar Esse vídeo num domingo Vezes de uma quarta-feira, né? Talvez esse vídeo Cozinhando Devesse sair todo domingo Ficou assim Quando tá bem desse jeitinho Assim Bem parecendo Tapinha de neném Eu vou colocar Aparela ou de aveia Eu sei, gente A receita não tem os melhores Ingredientes do mundo Mas é assim que a Graciela come É assim que a Kefra Buchmann Mantenha o shape Então confia E no final das contas Eu juro que vai ficar gostoso Mas eu sei aí Você tem sorte De tá do outro lado da câmera Não estar aqui comigo Fazendo isso aqui Esse aqui é farelo de aveia Tem aveia Farinha Mas eu não encontrei no mercado Você acredita? Levaram tudo, véi Esse povo da academia E a quantidade Eu já faço no olhômetro Porque eu já tô acostumada A fazer receita Eu faço todo dia De café da manhã De café da tarde Eu realmente gosto disso Olha a consistência Eu acho que essa textura tá boa Ai, que fome Meu Deus Eu tô pra desmaiar Vamos pegar uma panela Baracundê Baracundê Eu Ai, cansei Vou descansar um pouquinho Ai, que fome Peguei essa daqui Que ela diz ser antiaderente Mas é mentira Tá? Não acredite Não é antiaderente Eu já passei por poucas e boas Com essa filha da puta aqui Desgraçado Ainda vai fazer propaganda Pode pôr o que for Que não gruda Não gruda o quê? Não gruda o quê? Essa é a terceira panela Que eu tenho que repor aqui em casa Então eu vou botar uma manteiga aqui Eu já sei a falsidade Espátula Pô, que vontade de comer um lanche agora que me deu Ai, um lanche do Siri Cascudo Nossa, o Bob Esponja virando o Siri O Siri do hambúrguer de Siri assim, ó Nossa, que vontade que me deu Meu Deus Comer um Siri Cascudo agora Manteiga também Quantidade que o coração manda Ó, vou até acender a luz Fih, fala Fala do canal do pai Nossa, já tá torrando ali Calma aí Ei Cabei capucão Olha aí, ó Manteiga queimada Agora é só colocar a panqueca Aqui tem quantidade pra duas panquecas Mas eu vou fazer uma grandona Hum, que cheiro bom que subiu De banana queimada com ovo e farelo de aveia Se subir esse cheiro de outra coisa Eu ia ficar até assustada, na verdade, né? Mano, tá lindo Nossa Parece que o fundo da panela e a minha panqueca é a mesma cor Adição, música, música tranquila aí Pra relaxarem no time-lapse Cara, essa panqueca nunca ficou tão bonita assim Mano, eu dei mó sorte, tá? Primeira panqueca bonita que eu faço em 20 anos de vida E é bem no dia que eu tô gravando Mano, vamos admirar a panqueca aí Na moral, deixa o like pela panqueca Se inscreve no canal Panqueca é bonita dessa Tem que valorizar Se eu não valorizar, quem vai, né? Tô valorizando No matter what I do Vamos comer agora Por cima eu vou colocar uma calda de chocolate bem calórica Porque a vida é sobre... Equilíbrio Não, falando sério, ó Cobertura, tem que ter cobertura Panqueca seca, não seco não, né? Mel Mel natural, ó Mel Direto da abelha Da bunda da abelha Cocôzinho de abelha Bem... Bem naturalzinho Também não vou me exagerar no mel, não Hum O mel tem bastante gosto de... Mel Ó, Iopro Pra acompanhar Iopro é um saudinho fitness Ele, ó É zero lactose, zero açúcar Baixo teor de gordura E ele é puro... Proteína 15 gramas de proteína nisso aqui É igual comer 15 quilos de peito de frango Mentira, eu inventei essa informação Não que alguém acredite no que eu falo Isso aqui eu comecei ele ontem Não consegui terminar de beber Daí guardei na geladeira pra terminar hoje Não consegui terminar de beber por motivos dele Por esse motivo Mas o gosto é uma delícia Lembra muito o Toddynho, vocês não tem noção Muito parecido É o primo do Toddynho com certeza Servidos? Hum 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 Lembrei porque eu sempre espero estar morrendo de fome pra fazer a comida Porque aí qualquer coisa fica gostosa Ah, esse é o segredo de emagrecer Mas a refeição fitness, quando você tá com muita, muita fome Aproveita que você pode comer pedra, vai estar gostoso Então, ó, tá muito bom Por isso que sempre tá bom Nossa, então o segredo pra emagrecer é ser preguiçoso Zerei a vida Vida, pode acabar Zerei Vida é ironia É, agora sim Agora sim o vídeo pode acabar Porque agora eu já tenho o título Descobrir o segredo pra emagrecer Mh Mh Obrigado É Mh Mh